Glauber, aqui é o André Isaac, da PUC-TV. Se o Goiás se classificar em segundo, vai pegar o Anápolis. Se classificar em terceiro, pega o Grêmio Anápolis. E se classificar em quarto, pega o Atlético. Qual você escolhe? Primeiro, nós queremos classificar, né? Primeiro, o mais importante é a classificação. Depois de nós classificar, vamos ver a posição, vamos estudar bastante o adversário e vamos tentar superar, chegar na outra fase. Logicamente que a gente prefere, dessas três equipes, a que tiver menor poder ofensivo, menor, que vai trazer menos problemas para a gente, é a que a gente prefere. Mas precisamos primeiro classificar para saber qual adversário vamos pegar. Não tem como escolher nenhum agora, não. Seria interessante, de início, evitar o Atlético? Claro, eu acho que até para o Campeonato Goiânia, o bom é os classes serem nas finais, né? Então, primeiro, geral, primeiro do grupo, se é assim, é melhor a gente pegar outro adversário e deixar os classes para as finais. Até porque nós estamos numa evolução, estamos melhorando, estamos procurando corrigir o zer, que nós havíamos cometido nos outros jogos, para que nós possamos chegar nas finais, o time mais bem entrosado, mais bem preparado para suportar as pressões e conseguir passar de fase.